Sou o engenheiro Paulo Vieira, trabalho na Trônica Energia Solar, somos uma empresa do setor de energia solar fotovoltaica. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre a estrutura que nós utilizamos já em mais de 13 MB de obras executadas, 20 mil painéis, com a estrutura da hiperestrutura solar, uma empresa que se tornou bastante parceira nesse processo. Tivemos um diálogo bastante interessante, onde houve um processo de aprimoramento e melhoria das estruturas e onde sempre tivemos um grande suporte e realmente um retorno bastante satisfatório. O que eu posso falar a respeito da estrutura é que ela é, primeiro, bastante robusta, de fácil montagem, até porque toda obra nós temos um projeto personalizado, então esse diálogo tanto com a equipe de engenharia, desde a entrega do material nessa parceria com o setor de logística, com o setor comercial também, de fato é algo que nos agrada bastante. Então, a estrutura que vocês estão vendo aqui é uma estrutura fornecida pela hiperestrutura. De fato, é uma estrutura realmente que a gente, depois de trabalhar e ter tantas obras executadas, nos traz bastante alegria e muita felicidade de estar trabalhando com a estrutura que realmente nos entrega confiabilidade, facilidade na montagem e um excelente relacionamento com o pessoal que a gente tem da hiperestrutura. Então, fica o nosso muito obrigado, nosso agradecimento por essa parceria e pelo comprometimento e pelo produto de altíssima qualidade que vocês entregam.